Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando aí o que esse maluco está inventando agora. Na verdade eu estou pensando, com os meus botões, se eu poderia fazer a coronha da Dione igual a da Vinchestre. Eu tive duas Diones que eu fiz coronha de Vinchestre, mas na verdade eu não aproveitei a coronha delas. Eu fabriquei uma coronha igual a essa, fiz toda ela para receber o mecanismo. E uma delas era uma 4,5, da década de 80, e eu então soldei um outro cano embaixo, para imitar a Vinchestre, coloquei as abraçadeiras, tudo direitinho. Então o cano vinha só, aqui não tinha essa, para prender a bandoleira, então o cano vinha até aqui, acompanhando. É meio fingido, né, porque eu tinha que bascular, não poderia fazer um cano que trancasse. E aqui foi um pouquinho mais desbastado para poder o cano entrar aqui, né, quando eu basculava. Bom, ficou legal. Acabei vendendo, não deveria. E a alavanca eu fiz igual, só que não funcional. Ficou como um guarda-mato, no estilo de alavanca de Vinchestre. E a outra de 5,5 eu fiz também, mas a 5,5, não sei, não gostei muito, ficou muito grandona, assim. Eu estou pensando, de repente, quem sabe, aproveitar essa aqui, e eu teria que serrar ela aqui, para acompanhar essa linha, para poder, então, fazer uma alavanca de metal, essa aqui é de madeira, não funcional, mas ficaria como um enfeite e funcionaria como um guarda-mato. Só que, além de cortar aqui, eu tenho que cortar aqui também. Eu tenho que tirar isso aqui. Porque essa coronha Monte Carlo, ambidestra, ela tem esse detalhe. E na Vinchestre, não tem. Então, eu teria que fazer assim, ó, daqui, traçar uma linha até ali, ó, ali, ó. E essa aí, aquele pedaço ali, tá? Porque essa parte aqui, ela está praticamente, não dá para fazer muita coisa. O ideal seria, né, deixar o mais próximo possível disso aqui. Então, o que eu posso fazer, é descer ela aqui, ó, um pouco mais, e subir um pouquinho, só para não ficar com essa curvatura, ficar um pouco mais parecido com isso aqui. Então, eu teria que vir aqui, ó, tá? Bom, problemas que podem, podem surgir. Enfraquecimento, cortando a coronha. Mas, se a gente começar a analisar bem, o impacto, ele se dá e reflete aqui, ó, e não aqui. Ele reflete nessa parte. Que tem o quê? Vamos ver aí. Em centímetros, quatro e meio. A Vinchester tinha quatro. E era de fogo. Só que, era madeira boa. e essa aqui é a madeira vagabunda. Então, eu não sei. Tem que analisar bem isso. Outro problema seria aqui, ó, no momento que eu cortar, eu vou tirar esse zingrinado, tá? Fora. E eu vou ficar com um pedaço de zingrinado. Vai ficar feio. Então, eu vou ter que tirar isso aqui, lixar, ou fazer alguma plica em metal, alguma coisa assim. Talvez até um latão dourado, alguma coisa assim, diferenciado. Porque vai sair fora. Ela vai ficar reta aqui. Ela tem que ficar reta. Se não ficar reta, eu não consigo pôr a alavanca. E também não vai ficar parecido. É um projeto. Por enquanto, por enquanto, não chega a ser um projeto. É um, é um, uma ideia que eu tenho que analisar bem pra ver se vale a pena. Ou, se vale a pena eu comprar, então, uma coronha, uma coronha usada, da antiga. Eu não tô afim de fazer. Dá muito trabalho fazer uma coronha. Já fiz, mas, é, são dez dias trabalhando, escavando. É complicado. Tá? Então, de repente, eu posso comprar uma coronha, lisa, não esse modelo. A coronha lisa. E, até por um preço razoável aí, usada, porque uma nova é quatrocentos, quinhentos reais. Não vou pagar o preço de uma carabina, uma coronha. E aí, sim, uma coronha usada, mesmo que esteja meio judiada, eu dou uma, faço um trabalho de lixa e restauração, ela vai ficar a zero. E aí, sim, eu passo o mecanismo dessa, a Dione, para outro. Eu acho que é o mais sensato a fazer, para preservar, até porque eu também não estou afim de destruir isso aqui, né? Já está feito, não tem nada a ver com uma Winchester, né? Então, é bem provável, mas a ideia, a ideia veio assim, agora, surgiu, mas a gente tem que ponderar alguns fatores, né? Então, eu acho que vale mais a pena comprar uma coronha e passar o mecanismo dela para outra coronha, já, com outro modelo, de repente, enfim, fazer uma adaptação ou fazer uma coronha nova. É que, para fazer uma coronha nova, é isso aqui tudo, né, pessoal? Eu já fiz três coronhas, é complicado, tá? Essa aqui foi mais fácil, porque ela, ela, não tem tanto detalhe, né? Se bem que, se pensar bem também, eu tive que fazer tudo com formão, o berço, né? Não é muito diferente dessa aqui, não. Mas eu ando meio cansado para fazer esse tipo de coisa, vai demandar muito tempo, mas, vamos ver, vamos ver o que vai dar para fazer. Se alguém tiver alguma sugestão aí, ideia, se viu em algum vídeo, algum canal, coloquem nos comentários, postem aí, quem tiver meu e-mail aí, manda por e-mail, WhatsApp, vamos ver o que dá para fazer. Então, coloque sugestões, se vale a pena, não vale a pena, vai enfraquecer, não vai enfraquecer, eu acredito que não, que isso aqui é só pelo modelo da coronha, porque o esforço está sendo aqui, e se isso aqui aguenta, se ele aguenta aqui, isso aqui será o reforço daqui de cima, não sei, não vou arriscar um palpite, porque só falo daquilo que eu conheço, tá? Ela não tem um impacto tão grande assim, que tem que ter um reforço, mas, em razão da qualidade da madeira, que é ruim, se isso aqui fosse em IP, por exemplo, ou em Ejico, sem problema, e ia ficar com isso aqui tranquilamente, que jamais ia quebrar, mas não é, né pessoal? Isso é madeira reflorestada e de péssima qualidade, tá? a gente acaba deixando melhor, porque eu tirei a cor original, desmontei a arma, lixei toda ela, né? Fiz toda a pintura novamente, então ficou com esse ar, mas a madeira continua a mesa, vagabundo. Tá pessoal? Então, as ideias vão surgindo aí, vamos ver o que vai rolar. Agora sim, eu vou descansar. Uma boa noite para todos aí, para quem está assistindo hoje, né? Já é madrugada, né? De sexta-feira. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.